Camila Lopes, Coordenadora da Atenção Primária. Camila, nós estamos aqui, esta que é a UBS Polo, que iniciou toda a planificação, é isso? Explica um pouco para a gente onde nós estamos. Estamos acompanhando a equipe do Ministério, que vai conhecer os processos em caixinhas. E iniciamos pela unidade da Baixinha, que foi a unidade que primeiro vivenciou os processos de planificação e que são implantados no município. É a unidade de laboratório e onde as nossas experiências têm maiores êxitos. E ela continua como a referência realmente, né? E assim, é um espelho para as demais unidades básicas, a forma de se trabalhar aqui, é isso? Isso. Os processos, eles são implantados primeiramente aqui e a enfermeira da unidade tem essa função de matriciadora para apoiar as demais unidades. Todas já estão em processo de planificação, mas a Baixinha, por ter vivenciado esse processo primeiro, é sempre a unidade de laboratório. Ok, então. Muito obrigado.